É hora de Corban Marcenaria aqui na sua TV e nós vamos falar hoje de ambientes comerciais. Toda semana, não é Rô? A gente fala de casas, daquele ambiente de cozinha, de tudo aquilo que envolve o nosso dia a dia e a gente acaba esquecendo de falar dos ambientes comerciais, mas antes da gente falar, a gente vai dizer que a Corban faz tudo para a sua casa. A gente tem que ter muito cuidado hoje em dia de quem a gente coloca dentro da casa da gente e é por isso que eu adoro falar da Corban, porque a Rô é uma pessoa que eu conheço há muitos anos e é ela que vai pessoalmente na sua casa para fazer o melhor orçamento sempre, né Rô? É verdade. Sabe que eu atendi uma cliente semana passada, que até foi... Para ver como o pessoal presta atenção no que a gente falou, né? Eu fiz umas medições, peguei ali o que ela precisava e ela falou assim, ó Tu falou no programa que tu já me dá ideia de valores. Eu disse, não, eu já vou sair daqui com tu sabendo o valor do investimento que tu vai ter. Isso é tão importante, não é Rô? A pessoa saber que ela não vai ter aquele sonho dela frustrado. Porque quantas vezes a gente sonha com um ambiente dentro de casa, chama uma empresa e o valor não chega nem perto do que a gente imaginava. O que acontece na Corban? A Rô trabalha com vários materiais. Ela tem um leque de materiais bem vasto. Você diz o que você quer, diz a sua expectativa de orçamento e vocês procuram entrar dentro do orçamento do cliente para ele não ter surpresas, não é Rô? Sim. Mas é importante realizar, né? É verdade, porque é que nem tu falou, tem uma gama de marcas, na verdade, né? E a gente consegue, sem perder a qualidade, porque o material ele é sempre o mesmo. Isso que é importante dizer, sem perder a qualidade. A gente trabalha com o mesmo material, só que às vezes é uma textura. É um fornecedor, é uma lâmina que é lançamento. Então que no valor final... O resultado mesmo, a qualidade é a mesma, mas tem como trabalhar o valor, né? Sim, no valor final pode dar uma diferença no orçamento. Então assim, ó, não esqueçam, a Corban realiza o seu sonho e não frustra a sua expectativa. Vamos falar de ambientes comerciais, Rô? Vamos falar. Escritórios, clínicas, lojas, tudo. A Corban faz todos esses ambientes, não é? Sim, todo serviço de marcenaria a gente faz. A gente trabalha com o sob medida, o MDR, né? Então a gente faz a criação do projeto, também como a gente pega o projeto de arquitetos e produz. Ou então a adaptação naquilo que o cliente já tem, não é? Também. Para dar uma atualização. E por que a gente quis falar, gente, dos ambientes comerciais? Porque normalmente no ambiente comercial, tu tem um prazo para entregar. Verdade. Não é? As pessoas trabalham com prazos. Seja num shopping, seja num escritório para abrir, porque sempre que tu vai protelando e atrasando, é dinheiro que tu está perdendo, não é? E a Corban é muito preocupada com isso, muito comprometida com isso. E lá na Corban não tem essa, ah, eu vou passar para a pessoa responsável e nunca chega a pessoa responsável. Você fala direto com a Rua, ela assume a bronca de tudo e entrega no prazo certo. É verdade. É isso tudo, o positivo, o negativo, passa tudo pela gente. Muito mais positivo do que negativo. Porque essa mulher é maravilhosa e conta com uma equipe incrível também. Obrigado.